Oi meu amor, minha coisa linda, como é que você está? Vamos falar de produtos faciais? Sim senhora, vamos falar e hoje vai ser produtos faciais somente da senhora maravilhosa, abelha rainha que amamos estava com saudade de gravar vídeos da marca por aqui e já trouxe 5, 5 produtos faciais, 5 cremes faciais cremes pro rosto, skin care, rotina facial que eu indico, que eu acho que vale a pena ter e que a gente vê um resultado bom já deixa o like, se inscreve no canal se você gosta da abelha rainha suli descobrir a abelha rainha tem pouco tempo eu preciso aprender, eu preciso saber um pouco mais sobre a marca minha amiga, esse canal é todo seu é todo seu se inscreve, fica por aqui, tá bom? tem playlist aqui só de vídeos da abelha rainha com tudo que você precisa principalmente se você que é revendedora vai te ajudar demais essa playlist então se inscreve, fica por aqui vai ficar por dentro de tudo, tá bom? e bora começar com essas demonstrações eu trouxe cremes que no meu ponto de vista na minha pele já usei todos eles o único problema que eu acho é que eu, como eu testo muito produto é muito difícil conseguir ir até o fim com um produto só porém, todos que estão aqui eu usei mais de 3 meses então eu posso falar pra vocês um pouquinho sobre eles tem produtos aqui que eu acho que fez uma ação mais rápida outros uma ação mais lenta mas todos eles deram resultado porém, alguns por ter um ativo com uma quantidade maior a gente vê um resultado mais rápido e outros com os ativos com uma quantidade menor mais lento não quer dizer que não resolve só é mais lento o tratamento, tá? vou começar então com esse daqui da Mixderm aquele creme facial anti-ruga colágeno gente esse creme ele é um creme que é isso que eu falei agora na minha pele ele deu uma reação mais lenta mas ele é um tipo de creme que vicia sim, aquele creme que deixa a pele muito hidratada muito gostosa aqui fala que ele melhora a elasticidade da pele e confere sustentação e firmeza a gente sente isso realmente contém colágeno hidrolisado que é um ativo biológico auxiliar na regeneração e na hidratação do tecido cutâneo então, acho que é essa hidratação que vicia, sabe? ele é um creminho que vicia tanto que esse vidrinho aqui é o meu segundo vidro é o meu segundo vidro ele tá até cheio ele é meu segundo vidrinho ele é branquinho assim, ó tem uma textura muito gostosa ele também absorve muito rápido na pele que eu gosto muito dele por isso por ele absorver ó, já absorveu tá vendo? a pele fica seca e eu adoro ele ele, sim na minha pele ele deu assim um efeito mais demorado pra eu sentir essa firmeza sentir uma pele mais firme mas ele é um creminho que vicia sabe aqueles cremes da Avon da Avon Care que a gente é viciado ele tem esse efeito de vício mesmo a pele pede por ele e ele também não é um creminho caro então você que ainda tá acostumado tá começando rotina seria legal você começar por ele sabe? você que não precisa testar muitos produtos igual eu seria legal porque ele é um creme barato e que dá resultado sim é que o resultado demorou na minha pele, amiga pode ser que na sua ele tenha um efeito aí mais rápido, tá? mas é um creminho que eu indico aliás, todos que estão aqui eu indico assim de olhos fechados e eu gosto demais dele tá? eu gosto demais dele ele sempre tem no catálogo é um creminho bem gostoso da linha Mixederm o segundo produto eu gosto dele pela textura dele só que eu não gosto do cheiro dele não o cheiro dele me incomoda demais se eu pudesse lá reclamar reclamar não fazer uma petição pra abelha rainha seria pra mudar aí a fragrância desse creme que é os da linha Hydraderm gente esse cheiro ele me incomoda muito não é um cheiro que eu gosto talvez por isso que eu não vou até o fim com esse creme porque ele tem tudo pra ser maravilhoso mas o cheirinho dele me incomoda um pouco pra quem tem a pele oleosa ele é perfeito porque ele é em gel assim ó cara ele absorve tão rápido tão rápido gente você passa e o bicho já vai absorvendo ó tá vendo? é um gel mesmo olha o cheiro a gente não gosta desse cheiro me enjoa é um gel ó tá vendo como ele seca rápido na pele já tá seco ele é ótimo ele é um creme ótimo ó fala aqui que ele é um gel creme hidratante a da linha Água de Arroz ele é perfeito pra quem tem a pele oleosa por ele ser em gel auxilia na reposição da hidratação ativando o brilho e vício natural da pele ele é um creme hidratante muito bom muito gostoso bem poderoso eu acho até sabe? mas assim pra mim o defeito dele é o cheiro mesmo eu não gosto do cheiro não mas você minha amiga que tem uma pele oleosa pode apostar nesse creminho aqui tá? porque ele é muito gostoso ele é um creme que eu vi muito resultado quando eu usei viciei nele eu só não fui até o final mesmo porque o cheiro tava me incomodando demais mas a textura dele a hidratação dele é muito bom principalmente pra usar no verão no verão eu amei usar ele no verão porque aquele calorão ele não é um creme que fica peguento na pele é um creme que fica bem gostoso na pele sabe? então esse creminho aqui da linha Hidraderm muito gostoso da da Água de Arroz tem a linha completa o sabonete dele é divino o sabonete dessa linha minha amiga que coisa maravilhosa a pele fica muito viçosa a pele fica veludada gostosa sabe? é uma linha muito boa uma linha bem gostosa de usar mas o cheirinho não me agrada muito tá bom? mas é um creme muito bom principalmente pra senhora que tem a pele oleosa terceiro creme que eu vou falar que já tá no fim já acabou eu acho é esse fluido bioestimulador colágeno e elastina regenerador facial uso diurno e noturno da linha Time Reverse também é um creme viciante e é um creme maravilhoso eu acho que é um dos cremes que eu mais gostei da Abelha Rainha até hoje é esse daqui ele gente além de dar pra você usar duas vezes no dia ele tem uns brilhinhos eu não sei se não conseguir ver daí mas quem tem esse creme vai poder comentar aí ele tem uns brilhinhos muito suave e isso durante o dia antes da maquiagem é maravilhoso a pele fica muito linda né? é tão cheiroso tem um cheiro muito gostoso gente é um creme também que vicia tá? chega uma hora que você não consegue ficar mais sem ele porque ele é muito viciante ele é um creme que tem uma absorção muito rápida tá? a promessa dele fala que ele hidrata a pele e previne contra o evelhecimento precoce formulado com ativos que estimulam a produção de colágeno e elastina proporciona uma pele mais saudável nutrida e aveludada e realmente a pele fica muito gostosa com ela muito bonita fora o brilhinho né? que dá porque o creminho ele tem uns brilhinhos bem assim longe não é aquela coisa de que tem que usar antes da maquiagem não é um brilhinho bem sutil bem longe assim mas você sabe que tem um brilhinho ali sabe? amo de paixão usei muito acho que ele deve estar só uma rapinha aqui embaixo porque ele rende também muito né? aliás todos os cremes que estão aqui eles rendem bastante porque eles tem uma textura gostosinha pra você espalhar pro rosto inteiro então rende bem time reverse que é esse fluido estimulador maravilhoso é um fluido que eu indico aí pra quem tem mais de 22 25 anos já vai cuidando já vai fazendo aliás todos que estão aqui eu indico pra quem tem mais de 20 anos tá bom? já pode começar a usar sem medo ó muito bom tá? gosto demais dele o quarto produtinho é essa loção quantidade colo e pescoço baba de caracol vou te falar que eu lembro de usar ele sempre não, não lembro não lembro é um tipo de produto que eu tenho que deixar sempre próximo pra usar mas tô sempre tentando usar tá? por que que eu gosto dele? primeiro por causa da linha a linha baba de caracol é uma linha muito especial da marca, né? a linha baba de caracol pra mim é uma das melhores linhas da velha rainha na questão de skin care né? rotina facial produtos pra pele linha baba de caracol ela é fantástica fantástica e na época eu peguei esse creme aqui porque eu quero muito pegar esse hábito de cuidar do colo né? aqui é o colo e o pescoço faz parte gente a gente tem que cuidar essa parte aqui também nossa tá? porque essa daqui ó é continuidade né? continuidade do rosto eu queria muito assim lembrar sempre de usar mas as vezes que eu usei eu percebo que ele ó ajuda a revitalizar a pele do colo e do pescoço reparar linhas finas ele também possui ação anti rugas e eu no pouco tempo que eu usei eu lembro que eu usei ele umas duas semanas não acho que foi um mês eu usei ele um mês direto já assim que eu comprei e a gente começa a ver é uma coisa muito louca a gente começa a ver a pele ficando assim mais firme sabe? não sei te explicar mas eu usava ele todo dia de manhã à noite de manhã à noite a pele ficando mais firme a gente sente isso quando a gente vai passando vai passar o creme né? ó esse movimento que a gente faz aqui ó dá pra gente sentir nossa pele mais molinha né? mais flácida e você começa a sentir que a pele tá pegando mais firmeza é uma pena que eu né? falo por mim eu não consigo pegar o hábito de usar ele sempre eu já esqueci eu trouxe ele aqui eu vou deixar ele já de novo próximo do meu creme de corpo que eu tô usando na semana pra eu tô usando ele todos os dias de novo porque quando eu peguei firme com ele um mês eu senti diferença no meu colo e no meu pescoço sim então é um creme que eu indico pra vocês também tá? pode começar a usar aí as meninas acima de 28 anos 30 pode começar a usar gente quanto mais cedo vocês usarem essas coisas lá nos seus 40 anos você vai tá minha filha duríssima o corpo inteiro durinho cuidado então é bom começar a usar desde já e esse bala de caracol ou sua entidade de colo e pescoço é muito bom tá? espero que vocês se vocês comprar que vocês tenham uma disciplina que eu não tive eu tenho que lutar pra lembrar de cuidar do colo e pescoço mas eu quero pegar esse hábito então vocês pegam firme aí tá? porque ele resolve o mês que eu usei eu vi diferença na minha pele com ele por último vou falar do meu preferido através desse creme que veio a linha inteira de vitamina C na abelha rainha eu lembro que quando eu comecei a usar a abelha rainha foi um dos primeiros produtos que eu usei que foi esse serum aqui ó concentrado com ácido hialurônico não era essa embalagem era uma embalagem toda branquinha eu ainda tenho embalagem antiga será que eu ainda tenho? já joguei fora porque eu gosto de guardar como veio a outra eu gosto sempre de comparar e gente na minha opinião é um dos melhores cremes serum da abelha rainha tá? fala aqui que ele é um serum concentrado com ácido hialurônico vitamina C e E potencializador da juventude eu amo sou apaixonada nesse creme aqui uso há anos desde quando eu comecei a usar a abelha rainha já tem aí uns 3, 4 anos que eu tô usando ele que eu uso ele é um creminho que eu não deixo de usar não fica fora do meu necessaire eu vou viajar eu levo ele porque ele também é bem compacto é fácil de levar ele pros cantos cabe em qualquer bolsa cabe em qualquer necessaire e você também pode usar ele de dia e de noite é um creme que você pode usar de dia e de noite então eu gosto bastante dele por isso ele também tem uma fácil absorção na pele ele absorve muito rápido ele é meio um laranjinha bem clarinho é um serum também ele é transparente todos que eu falei aqui gente dá pra usar em pele oleosa tá? todos dá pra usar em pele oleosa você não vai ficar peguenta você não vai ficar incomodada porque ele se seco absorve muito rápido na pele e esse serum ele é um tiroso também ele é muito maravilhoso gente você vê o resultado com ele uma pele bonita sabe? combate o envelhecimento da pele a combinação de vitamina C e E tem ação antioxidante isso é muito importante pra pele enquanto o ácido hialurônico ajuda na estruturação da pele é um creme que eu indicaria assim média de idade né? pra usar a partir dos 25 anos tá? ele é um creme que pode se usar 23, 25 dá pra começar a usar tá? você pode pegar só nele faça o skin care só com ele de noite já vai ajudar muito a sua pele é um creme que a gente vê resultado sim aliás todos esses cremes aqui a gente vê resultado a gente tendo o que? disciplina tendo disciplina a gente vê o resultado com esses cremes aqui tá? mas tem que lembrar de usar tem que lembrar de fazer é muito importante a rotina a disciplina os horários vou usar de manhã vou usar à noite vou usar esse daqui de dia vou usar esse daqui à noite esse daqui vou usar de dia de noite esse daqui vou usar só à noite é importante isso tá? no começo a gente fica confuso a gente esquece mas depois que a gente pega o hábito a gente não consegue ficar sem fazer uma rotina facial fazer um skin care isso gente faz parte da saúde de vocês e a saúde da pele de vocês lá na frente vocês vão me agradecer a Sula é aquela chata falava toda hora de pele de pele de pele de pele olha todos os produtos que eu falei aqui gente eu indico de olhos fechados pra vocês pode comprar pode adquirir quem tem pele oleosa pode usar também quem tem uma pele seca eu indico acho que todos também eles não servem todos os tipos de pele sabe acho que dá pra usar todos que estão aqui também não faz um teste né antes testa antes consegue se adaptar né a textura de cada um desses cremes aqui tá bom e vocês já usaram algum deles estão usando algum deles gente a opinião de vocês os comentários de vocês é muito importante coloca aqui embaixo ó a experiência que você teve com algum desses produtinhos que eu falei aqui hoje no vídeo tá bom minha vida aqui embaixo na descrição tem lojas tá tem sites tem links caso você queira adquirir produtos da abelha rainha suli nunca usei nunca testei não sei como fazer gente tem aqui embaixo ó tem vários links vários contatos pra vocês entrar e adquirir seus produtinhos tá bom vai no meu instagram também sempre faz rotina facial por lá usando a abelha rainha isso ajuda demais né na hora de vocês comprar na hora de vocês saber um pouquinho de produtos vai no instagram me segue deixa o coraçãozinho na última foto tá bom beijo nesse coração lindo na minha vida coisa cheirosa a gente se encontra no próximo vídeo te espero aqui beijão e até lá